Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Morte de uma criança no Pará pode ser o primeiro caso de febre maculosa no Estado. O movimento Brasil sem parasitose. Farmácias devem receber medicamentos sem uso. A segurança nos rios da Amazônia. No bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho do jovem cantor e compositor Rafael Zell. Hoje é sexta-feira, 19 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A morte de uma criança aqui no Pará pode ser o primeiro caso de febre maculosa no Estado. A menina faleceu em uma UTI aqui em Belém após ser encaminhada em UTI aérea do município de Parauapebas. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Saúde, mas levantou preocupação a respeito da doença. A história de Sofia viralizou na internet. No relato, uma tia da menina conta que a criança foi picada por um pequeno carrapato no dia 28 de abril em sua residência no município de Parauapebas. Seis dias depois, ela começou a apresentar sintomas como dores e febre. Daí a saga foi grande. A menina passou pelos hospitais de Parauapebas, Carajás, até ser encaminhada a Belém em UTI aérea, vindo a falecer no dia 9 de maio. Os sintomas da menina são os mesmos da febre maculosa, uma doença nunca registrada no Pará. A febre maculosa basicamente é uma doença causada por uma bactéria transmitida por um vetor, que é o carrapato, transmitida ao homem. E que, nos seus estágios mais avançados, pode realmente causar, inclusive, a morte do indivíduo se não for instituído o tratamento precoce. Existem três espécies de carrapato que podem transmitir a doença, sendo o mais comum carrapato conhecido como estrela. Levando em consideração os dados do Ministério da Saúde de 2010 a 2014, de 700 casos que foram confirmados no Brasil de febre maculosa, aproximadamente 40% dos pacientes que foi confirmada a infecção eram oriundos de área urbana. E apenas 33% eram de área rural. Então, para nós fica bem claro que existem outros animais domésticos que podem estar participando efetivamente na epidemiologia dessa infecção e possivelmente seja o nosso animalzinho de estimação, que é o cão. Em nota, a SESP informou que já foram feitas as medidas necessárias para esclarecer a morte da menina. Uma equipe da Secretaria foi encaminhada para o município de Paraopebas a fim de obter a coleta do sangue da vítima, que havia sido feita em um laboratório particular do município. Esse material será encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, em Ananideua. E se a investigação para a febre maculosa der positiva, esse será o primeiro caso confirmado da doença no Estado. Para o veterinário, o fato de não haver casos confirmados da doença no Pará pode estar ligado também a uma subnotificação. A infecção transita nesses dois animais e muitas vezes elas são subnotificadas, tanto no cão como no cavalo. E eu até acredito que essa subnotificação esteja diretamente relacionada exatamente com a casuística no Estado do Pará. O médico explica que isso ocorre porque há uma dificuldade no diagnóstico da doença. Até porque ela não é comum na nossa região. Por ser uma doença que causa sinais e sintomas inespecíficos, como, por exemplo, febre, dor de cabeça, dor no corpo, que são sintomas que a gente vê na própria dengue, que é a nossa doença, uma das enfermidades infecciosas mais comuns. E isso faz com que o diagnóstico acabe ocorrendo tardiamente. O importante é que esse médico, que trabalha na linha de frente, chamado, ele considere aspectos clínicos, que são esses que eu mencionei, epidemiológicos relacionados à exposição. Às vezes o pai, a mãe, algum familiar diz para o médico, doutor, há duas semanas atrás ocorreu, a gente viu um carpato, a gente detectou e, normalmente, esse relato é muito precioso, assim, no momento do diagnóstico. A demora em diagnosticar faz com que a doença evolua. Por isso, no Brasil, a febre maculosa tem alta taxa de letalidade. O óbito, ele pode ocorrer, entendo, até em 15 dias. Existem casos fulminantes que até 5 dias depois da exposição, o indivíduo pode vir a falecer. Mas, em média, de 8 a 15 dias. E, como eu lhe falei, se não for em Instituto da Terapia Pecoce. Não há vacina para a febre, mas é possível adotar medidas preventivas, como o cuidado com os animais e crianças. O carrapato não vem ao hospedeiro, e sim o hospedeiro vai até o carrapato. Então, é evitar de levar animais quando você está fazendo o seu momento de lazer, que normalmente esse carrapato está associado a essas áreas de rios, lagos, igarapés, cachoeiras. Normalmente, são essas áreas que estão infectadas. Você vai fazer o seu lazer? Deixe o seu animalzinho em casa, porque o seu animal não vai saber que está com carrapato. Você tem como saber que está com carrapato, mas o animal não vai ter essa habilidade para saber se está com carrapato. Caso aconteça isso, se você levar, você tem que estar vistoriando o seu animal, pelo menos a cada duas horas você tem que estar examinando o seu animal, porque essa infecção, a partir do momento que o carrapato se fixa no hospedeiro, duas horas, no mínimo duas horas após, já faz a transmissão. Nos locais onde ocorre o maior número de casos, é recomendado que as crianças, por exemplo, usem meias grandes, onde tem cães errantes que ficam em locais com mata alta, ou onde as pessoas sabidamente entendem que ali tem muito carrapato, que as mães fiquem atentas aos corpos das crianças, de três em três horas, está ali olhando. É uma recomendação, inclusive, de roupas claras, porque ele tem um aspecto meio escuro, então, para facilitar a identificação, né? E, fundamentalmente, é importante dizer também que não pode matar ele com a mão, não pode esmigalhar, porque a hemolinfa, que é a substância que tem no corpinho lá do carrapato, é rica em agente etiológico e só o contato direto pode estar transmitido o agente para o ser humano. Então, não esmigalhar de forma nenhuma. Caso a pessoa perceba o carrapato, ele deve ser retirado com cuidado, de preferência com o auxílio de uma pinça. Porque muita gente tira o carrapato por esmagamento, tenta esmagar o carrapato, aí é risco, porque a bactéria está no intestino do carrapato, e aí pode ocorrer a transmissão, exatamente por não saber tirar o carrapato. O ideal é você pegar o carrapato, e a gente pode até usar aquela pinta de sobrancelha, que as mulheres normalmente têm na sua bolsinha, né? pegar aquela pinta de sobrancelha, pinçar o carrapato e fazer leves pressões para tirar o carrapato. O que é aí que acontece? Você não estressa o carrapato. Você tirando dessa forma, você não está estressando o carrapato. Se você usar um outro artifício para tirar o carrapato, o que eu digo tirar incorretamente, você estressa o carrapato, ele vai salivar, vai transmitir a doença. Ontem à noite, um protesto aqui em Belém, pedindo a renúncia do presidente Michel Temer, foi reprimido pela polícia militar. Os policiais da tropa de choque da PM responderam com spray de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar a multidão e evitar o fechamento da via. A confusão iniciou por volta de 8h30 da noite e encerrou por volta de 9h30, quando a multidão se dispersou por completo. Houve correria e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, uma delas com marcas de munição não letal. O SAMU foi acionado para socorrer o jovem. E vamos voltar a falar de saúde. Até amanhã, a população de Belém pode participar do projeto Movimento Brasil Sem Parasitose. A ação visa reduzir ocorrências de doenças parasitológicas, evitando complicações severas no sistema digestivo. A ação é gratuita. Após enfrentar dificuldades no atendimento do Sistema Único de Saúde, Dona Gilda foi até o local da ação em busca de atendimento. Estou precisando, estou com dor no estômago, dor na barriga, aí vou precisar. Então, vai. Aí eu estou aqui, porque a gente precisa, que é difícil, né? A população tem direito à realização de exames gratuitos, orientações de higiene pessoal, além de se informar sobre as doenças ocasionadas por parasitas. As ações são realizadas na Praça Felipe Patroni, no bairro da Campina. O principal objetivo é a divulgação, o esclarecimento da população através dessa campanha de atendimento e orientação pública quanto à relevância das parasitoses intestinais, que são situações, são doenças que são frequentemente negligenciadas. É importante lembrar à população que todos poderão e deverão ser atendidos conforme as orientações do projeto. Não tem restrição, não há necessidade de trazer qualquer documento. Inicialmente, terá um processo de cadastramento em que nós tomaremos os dados de cunho social, até mesmo para a nossa pesquisa. A ação do Movimento Brasil Sem Parasitose já percorreu diversas cidades brasileiras. Durante esse período, de 2016 até o momento, foram nove cidades, ou tal cidades, agora Belém, e que estamos recebendo a carreta para atendimento e orientação da população. Ficará aqui até o sábado, às 17 horas. A gente pede à população que chegue um pouco antes para que tenha todo esse tempo de atendimento e orientação que vai se estender até às 17 horas. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100, recebeu 74 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos no Acre no último ano. A informação foi divulgada na véspera do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Os casos desse tipo de crime podem ser bem maiores, já que o levantamento considera apenas os crimes denunciados pelo número de emergência durante o ano de 2016. Do total dos casos no Acre, foram 61 de abuso sexual, 11 de exploração sexual e dois classificados como outros, sem especificação. Os dados foram passados em uma ação realizada por cinco organizações sociais. Por lei, agora todas as farmácias, sejam públicas ou privadas, devem receber medicamentos sem uso ou fora da validade. A lei é municipal e busca reduzir os prejuízos ao meio ambiente e a saúde do descarte irregular de medicamentos. O processo de incineração de medicamentos já é feito tanto pelo poder público quanto por empresas privadas, mas só para os medicamentos dos estabelecimentos. Com a lei 9.268 aprovada no início deste ano, esses estabelecimentos devem também recolher e fazer esse procedimento com os medicamentos que a população deixar nas unidades de descarte. É uma lei municipal, foi publicada no início de janeiro, passou a vigorar agora no final de abril, que é obrigatório que todo estabelecimento que tenha farmácia, todo estabelecimento de farmácia, seja ele público ou privado, tenha o descartômetro. Quer dizer, quem fornece, quem vende, tem que recolher o que sobra. O descarte, feito de forma regular nos descartômetros, também será fiscalizado. Bom, a fiscalização vai se dar principalmente pelas áreas de vigilâncias sanitárias da Vigilância Saúde da Prefeitura e do Estado, que eles são os responsáveis realmente por fazer essa fiscalização sobre o medicamento que não está em uso, sobre o medicamento que está vencido a responsabilidade da vigilância. Os agentes de saúde também irão trabalhar a educação da população de modo a mudar o hábito do descarte regular. Se a gente não educar, a gente vê pela criança, né? E nós, enquanto adultos, a gente tem a questão do eu já tenho esse costume, para que eu vou mudar? E a gente tem que se habituar, de fato, a fazer essa educação, a introspectar essa necessidade de eu fazer um descarte ecologicamente correto. Eu não sou médico, eu não estou necessitando desse medicamento, então, para que eu vou ter esse medicamento em casa? Para que eu vou jogar no lixo? Para que eu vou jogar no esgoto? Para que eu vou jogar no vaso? Para que eu vou, de fato, jogar no meio ambiente? Porque eu tenho população que depende desse outro contexto, dos lixões, e que vão lá, e que vão catar, e vão consumir de forma inadequada, e vão criar um problema de saúde muito grande. O descarte irregular de medicamentos traz prejuízos para a saúde e para o meio ambiente. Com certeza, e pode levar, inclusive, a óbito, pode ter problemas no meio ambiente, ter problemas com animais domésticos, problemas com os seres humanos, é um problema, de fato, de saúde, que pode ocasionar uma doença e até uma intoxicação. Marcela trabalha na unidade de estratégia da saúde da família. Lá, não terá o descartômetro oferecido pela SESMA, porque não tem farmácia. Mas, como são muitos idosos atendidos, a unidade vai promover, por conta própria, um descartômetro. Até porque nós trabalhamos com pessoas idosas, pacientes que têm problemas, dificuldades de locomoção, e prevendo isso, facilitando o acesso dessas pessoas até o descarte dessa medicação. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Viseu, no interior do estado, o sábado será encoberto, sem previsão de chuva. Já o domingo, a temperatura aumenta, mas o sol aparece e entra em nuvens. Neste sábado, a temperatura varia entre 25 e 31 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidades de chuva durante a tarde deste sábado. Para o domingo, a previsão não será diferente. O tempo se mantém estável, com chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. Já em Santa Maria do Pará, a previsão é de tempo encoberto, mas as chuvas podem acontecer a qualquer momento do dia neste final de semana. Mínima em massa prevista para este sábado é de 24 e 31 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição a Segurança nos Rios da Amazônia. E no bate-papo musical de hoje, uma conversa com o cantor e compositor Rafael Zéu. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de Segurança nos Rios da Amazônia. Eles são importantíssimas vias de deslocamento de pessoas e produção. Por eles, são construídas as histórias de vida de milhares de pessoas. Uma embarcação naufragou no ano passado em Itupanema, no município de Barcarena, no nordeste paraense. E casos como esses colocam em discussão a segurança nos rios da Amazônia. E é importante ficar atento para as formas de prevenir esses acidentes. A embarcação naufragou no dia 27. Segundo testemunhas, alguns ocupantes chegaram a cair na água e ficaram à deriva. O resgate foi feito por embarcações que estavam nas proximidades. Nestas embarcações, é obrigatório o uso de colete salva-vidas, um dos itens essenciais para a segurança nos rios. As embarcações maiores que possuem motor, tipo lanches ou iates, essas embarcações, obrigatoriamente, têm que ser registradas aqui na capitania. No momento do registro, nós verificamos toda a parte documental da embarcação, a certificação, verificamos a parte do material de salvatagem que é obrigatório. O uso de colete para todos os passageiros, sendo que mantendo, se for uma embarcação que transporta passageiros, nós exigimos uma quantidade mínima de 10% de colete para crianças. A fiscalização das águas na Amazônia Oriental é realizada pela Capitania dos Portos. Ao lado da Marinha do Brasil, o órgão é responsável pela segurança nas embarcações. Nós temos duas atividades básicas. A atividade de fiscalização, de uma norma que rege a lei de segurança do tráfego aquaviário. E nós temos também uma ação de prevenção. Essas ações englobam ministrarmos cursos, fazermos palestras, atuarmos de forma itinerante nas localidades onde temos a maior incidência de atividades de pesca, por exemplo. Como na região amazônica muita gente sobrevive da pesca artesanal, fica difícil para os órgãos de controle fiscalizarem esse tipo de embarcação. Pelo fato dos barcos não serem registrados na Capitania dos Portos, a única forma de prevenção é a conscientização. Essa ação preventiva, ela engloba ministrar cursos em comunidades, em ribeirinhas, por exemplo, aqui as comunidades de pesca. Aquele pescador artesanal que não tem oportunidade de comparecer aqui à capital Belém, nós fazemos um trabalho itinerante e vamos até a localidade dele, a sua coluna de pesca e ministramos o curso para que ele tenha noções básicas de segurança e que crie uma mentalidade de segurança dentro da sua categoria. Além do não uso do colete salva-vidas, um problema comum encontrado nas embarcações da Amazônia é a superlotação, que de acordo com a Capitania é fiscalizada nos portos. O trabalho da Marinha é quando a embarcação está navegando e nós fazemos uma abordagem dessa embarcação, ela se dirigindo para o seu destino. E nessa ocasião, aí nós verificamos a quantidade do excesso de passageiros. Se for observado um excesso de passageiros, automaticamente é determinado que essa embarcação retorne ao seu porto de origem. Não pode navegar com excesso de passageiros. Para denunciar irregularidades na segurança das embarcações, é necessário acionar a Capitania dos Portos no telefone 0800-280-7200. Técnicos da Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública aqui do Pará estarão a partir de amanhã em Abaetetuba, na ação Valorizando Nossas Raízes, na comunidade quilombola do Baixo e Médio Itacuruçá. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, na ação, a Secretaria de Saúde vai oferecer atendimentos como exames para detecção de doenças como sífilis, HIV e hepatites, além de vacinação e medicamentos. A ação começou na última quinta-feira e vai até o domingo. Neste sábado, pela manhã, ela chega nas comunidades de Arapapu e Arapapuzinho. Lá, a meta é atender 500 pessoas. E no domingo, pela manhã, ela chega nas comunidades do Baixo Itacuruçá e Ipanema, onde serão realizados 400 procedimentos. Mais informações pela ação podem ser obtidos através do telefone. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. Hoje é o último dia de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições poderão ser feitas até as 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília, no site do Enem. Aqueles que já fizeram a inscrição tem até o fim do prazo para fazer alguma alteração no cadastro, como, por exemplo, a cidade em que deseja fazer as provas. Marcos, até a última quarta-feira, o INPE já havia contabilizado quase 5 milhões de inscritos. Neste ano, o Enem tem uma novidade. Ele não será mais aplicado somente em um fim de semana, e sim em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Lembrando que a inscrição e alterações cadastrais só podem ser feitas até hoje, até as 23 horas e 59 minutos. Mas somente a inscrição não é suficiente. É necessário fazer também o pagamento da taxa, que neste ano está mais cara, equivalente a 82 reais. Este pagamento deve ser feito até o dia 24 deste mês. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O núcleo de atendimento ao consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará, atendendo a reclamações da população, sobretudo de associações de moradores e usuários, ingressou nesta semana com uma ação civil pública contra o aumento de 35% na tarefa de água anunciado pela Companhia de Saneamento do Pará no último dia 10 de maio, considerado o maior do país este ano. A ação conta com um pedido de tutela de urgência para suspender o reajuste. Segundo o defensor público Rodrigo Aivan, faltou principalmente transparência para justificar um aumento tão alto. A nona lista de repescagem da Universidade Estadual do Pará foi divulgada ontem. Os estudantes convocados devem fazer a matrícula na próxima segunda-feira. Os classificados devem comparecer à coordenação do campus para o qual foi aprovado, portando documentação exigida para realizar a matrícula. Em caso de falta no período e horário especificado ou o estudante não apresentar a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na universidade. Os documentos exigidos são de identidade e CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado de alistamento militar, uma foto 3x4 recente, título de eleitor e comprovante de votação na última eleição, histórico escolar do ensino médio, o certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de residência recente que contém a USEP. A Prefeitura de Rio Branco no estado do Acre sancionou a lei de inclusão do símbolo referente ao autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos e serviços. A lei prevê que os estabelecimentos públicos e privados ofereçam atendimento prioritário a pessoas autistas, não permitindo inclusive que elas enfrentem filas. De acordo com o autor da lei, o direito ao atendimento prioritário já existia, porém a inserção dos símbolos nas placas é uma forma de conscientizar a população. Os estabelecimentos que descumprirem a medida estão sujeitos a multas e sanções de acordo com a nova lei que já está em vigor. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Faltando poucos dias para a abertura da quadra junina os grupos folclóricos paraenses já se preparam para as apresentações um deles o grupo de carimbó açaí formado por pessoas da terceira idade do bairro do Guamá. Disposição e alegria são as palavras que definem esse grupo formado por mulheres da terceira idade. Criado há 15 anos no espaço cultural Nossa Biblioteca no bairro do Guamá o grupo de carimbó açaí hoje conta com 15 dançarinas que além de se divertirem adquirem novos hábitos. No momento que a gente criou esse grupo era para ter um grupo de idosas que gostavam de dançar queriam dançar e a gente queria levantar a autoestima daquelas idosas já faziam idôginástica com outra coisa tanto é que se você entrevistar qualquer uma dessas meninas elas tem autoestima lá em cima e a ideia era essa trabalhar isso nelas graças a Deus a gente está há 15 anos trabalhando com esse grupo de idosas maravilhosas. Com um repertório variado constituído de danças regionais como o carimbó e o siriá o grupo se apresenta em vários eventos como um incentivo à cultura. A gente gosta muito da dança e eu pelo menos gosto muito da cultura eu dou muito na cultura do Pará apesar de nós não sermos assim apoiados mas nós estamos lutando somos 15 anos que nós estamos de luta para esse grupo não se acabar apaixonadas pelo caribóis integrantes são responsáveis por disseminar o ritmo entre as novas relações A gente começou a trabalhar isso de uma forma que os idosos que são as pessoas mais antigas e que ensinam também os jovens estivessem disseminando essa cultura e tivessem orgulho de dançar como as nossas alunas tem E agora você acompanha a nossa agenda cultural para este final de semana A exposição sobre meus caminhos está em cartaz no Sesc Boulevard O acervo da mostra apresenta a comunidade ribeirinha da Vila da Barca retratada com traços arquitetônicos desenhados com carvão A exposição pode ser visitada até o dia 8 de julho de terça a sábado de 9 da manhã às 18 horas e no domingo de 9 a 1 da tarde A entrada é franca Neste sábado o Casarão dos Bonecos vai realizar mais uma edição do projeto Mostra Aí A programação vai contar com contações de história teatro música e gastronomia O evento será a partir das 18 horas com entrada franca E dentro da programação da Semana dos Museus o Museu de Arte Sacra presta uma linda homenagem a todas as mães através da exposição Santas Mulheres A amostra traz imagens inéditas do acervo do Museu O horário de visitação é sempre de terça a sexta de 10 às 16 horas e aos sábados e domingos e feriados de 9 às 13 horas A visita segue até o dia 30 de maio com entrada franca Música No bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho do jovem cantor e compositor Rafael Zel Ele acabou de lançar seu primeiro videoclipe e está trabalhando em novas canções autorais Quem conversou com ele foi a repórter Mayra Leal O Rafael Zel é um jovem compositor músico e cantor de Belém e que lançou no último domingo seu primeiro videoclipe que é do seu primeiro single também Cicatrizes Muito obrigada por conversar conosco Que isso Eu que agradeço o convite Conta um pouco pra gente o que é a música Cicatrizes Bom, Cicatrizes é uma composição minha que eu fiz quando eu tinha 16 anos em parceria com uma amiga minha que escrevia poema e a letra fala sobre um relacionamento que chegou ao fim e sabe quando você chega no final de um relacionamento e na verdade você não aceita muito você quer a pessoa de volta mas você acaba não tendo isso como uma realidade então é uma lamentação de um amor que se foi E tu resolveste gravar o clipe tu já tinha esse single lançado né? Conta como foi a produção desse clipe também Bom, o clipe eu comecei a gravar tem umas duas semanas três semanas foi rápido, né? Foi, eu rápido porque assim eu fiz em três dias a gravação do clipe e eu passei por alguns pontos turísticos eu gravei no Vero Rio gravei na Cidade Velha também fui pra Mosqueiro gravar na Praia do Farol teve a parceria do Hotel Farol eles deixaram a gente gravar lá foi muito bacana e gravei em parceria com o pessoal que estava me produzindo e aí saiu o clipe graças a Deus Pode mostrar pra gente um pouquinho então como é a música Cicatrizes? Claro só um momentinho vamos lá e assim dá essa diferença ao me ver eu sei tenho que entender eu vago pelas ruas da cidade tentando te encontrar umas lágrimas caem mais enquanto elas caem tenho certeza que você leva tão bem a vida sem sofrer ou sequer olhar pra trás quem não quer sorrir quem não quer um amor sem cicatriz e sem dor mas tão longe bate o relógio que diz que o tempo acabou e aí obrigada Rafael muito bonita a música parabéns me conta de onde é que surge essa inspiração pra compor depende muito na verdade às vezes eu começo com às vezes alguma coisa que eu estou sentindo ou então começo com uma melodia no violão às vezes só vem a melodia aleatoriamente já compus até insônio uma vez eu acordei eu tava dormindo e eu acordei com uma música que tava tocando no rádio e disse meu Deus eu adorei essa música e era minha e eu gravei aleatoriamente no meu celular no meio da madrugada e no outro dia eu comecei a compor então depende bastante mas essa música eu usei como inspiração o poema de uma amiga minha da minha melhor amiga na época e tu tavas falando dessa dificuldade que é uma dificuldade muito comum no cenário musical do artista conseguir expor sua própria música de cantar música autoral e tu já vais lançar o teu segundo single sim graças a Deus vou lançar o meu segundo single agora nesse evento que eu estava falando ele se chama O Dia ele tem uma vibe diferente assim de cicatrizes ele é uma música que fala sobre é uma auto reflexão na verdade sobre a vida é sobre como você tem que aproveitar o tempo que você tem a letra fala sobre o dia nasce o dia cresce o dia acaba então a gente fica no frio da noite pensando no que se fez e já se é tarde pra recomeçar outra vez é isso que fala a letra então você tem que aproveitar aquele momento enquanto você pode porque tudo tem um fim então aproveite da melhor forma eu sei que vai ser lançado só no sábado mas você já pode mostrar uma prévia pra gente claro com certeza com o maior prazer eu adoro essa música é a favorita da minha mãe que legal né mãe ela tá ali já senti aqui deixa eu te contar que um dia a vezes eu já fui quem você nem consegue imaginar mas você sabe que o dia passa o dia canta o dia chora até que o sol se põe deixa eu te dizer não é que o tempo não é que o tempo seja o inimigo que puxa o teu pé mas você tem que saber aproveitar enquanto puder porque quando ele acaba não tem como você voltar você sabe que o dia nasce o dia cresce o dia brilha você sabe que o dia canta o dia esquenta sai o dia dançar mas você sabe que o dia acaba e a gente fica no frio da noite e o que se fez já se é tarde demais pra começar outra vez Rafael, então quem quiser conhecer mais do teu trabalho da tua música onde que pode te encontrar? Bom, pode me encontrar no meu Facebook Rafael Zell facebook.com barra Rafael Zell Music que é música em inglês no Instagram também eu tenho um contato muito direto com os fãs eu sempre converso aceito sugestões faço vídeos ao vivo que é arroba Zell Music no meu YouTube também tem no meu canal Rafael Zell Music e é basicamente isso lá vocês podem me encontrar falar comigo dar sugestões mandar mensagem as músicas também estão disponíveis em algumas plataformas? sim Cicatrizes que é o meu primeiro single que já saiu videoclipe e tal já está disponível desde março em todas as plataformas de streaming Spotify, iTunes Deezer e etc e o dia vai ser lançado em breve muito em breve provavelmente a partir de semana que vem ou na outra no máximo nas mesmas plataformas Rafael muito obrigada por conversar conosco foi um prazer de conhecer a gente te deseja ainda muito sucesso continue tocando muito por aí que isso obrigado eu que agradeço pelo convite de verdade e o Nazaré Notícias fica por aqui um ótimo fim de semana e até segunda-feira